No vídeo de hoje eu vou falar sobre impressora 3D. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre impressora 3D aplicada em arquitetura. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar a assinar o nosso canal. Tem um iconezinho ali naquele canto, clica lá, assina, aproveita, já deixa o seu like. Impressora 3D é um negócio que tá na moda, todo mundo já ouviu falar, vou além. Eu acho que todo mundo quer ter uma impressora 3D. Isso daí é a tendência, eu acredito que em poucos anos todo mundo vai acabar tendo uma impressora 3D em casa. Agora, nós arquitetos que temos que desenvolver maquete eletrônica o tempo todo. E de vez em quando a gente precisa desenvolver uma maquete física. Na teoria seria muito interessante. Imagina você exportar sua maquete do SketchUp ou do 3D Studio direto pra impressora. E zoom, ela vai lá e tá pronta a maquete física. Isso seria um sonho. E aí eu entrei aqui no YouTube pra dar uma pesquisada, pra ver se é realmente assim. E a história não é bem essa. Eu queria mostrar alguns vídeos pra você, pra você entender a realidade de uma impressora 3D aplicada em arquitetura. Então vamos lá, nesse primeiro vídeo aqui, é uma empresa de impressão 3D pra arquitetura. Então eles estão tentando vender um serviço. Olha só a cara do cliente, super impressionado. E olha lá, fica super bonito, né? O que ele mostra aqui nesse vídeo fica super legal. E é isso que eu tinha na minha mente, cara. Você exporta tua maquete direto do SketchUp, do 3D Studio. E a impressora já imprime isso daqui e você entrega pro cliente. Falei, cara, isso é o futuro. Se a impressora 3D for isso daqui que ele tá mostrando, isso é o futuro. A gente deveria comprar uma impressora 3D hoje, tá? Mas vamos ver mais, vamos ver mais. Olha que feliz que ela tá. Olha que linda. Olha que louco. 3D System, inclusive vocês viram que a fonte que ele usa no logo deles é a mesma fonte que a gente usa aqui na 3D. Então esses caras estão vendendo esse serviço, né? Vamos ver se no começo do vídeo eles mostram. Olha lá que louco, cara. Eles não mostram nada do processo. Olha que lindo, cara. Olha lá, mostrou uma impressora trabalhando. E tá falando que já é uma impressora a cores e que já sai direto da impressora e você já vai apresentar. Hum, será mesmo? Vamos ver mais um vídeo sobre o mesmo assunto. Esse daqui já começa a mostrar a realidade um pouco melhor. Então, de novo, ele tem um modelo no computador. Olha lá que lindo que ficou. Mas você percebe que a base é feita de madeira, né? Tem luzinha lá dentro. Olha lá, tá falando que usou muitos materiais, né? Diversos materiais. Beleza, ele tá usando uma impressora 3D ali do lado. Olha lá o software. Repare que o software não é SketchUp, não é a 3D Studio, é outro software. E olha lá, tá imprimindo. Olha lá, agora os caras estão usando uma CNC. Repare que uma CNC é uma coisa diferente de uma impressora 3D. A impressora 3D, ela vai esquentar um filamento de plástico e ela vai criar a nossa maquete em três dimensões. Uma CNC, ela recorta. Então, eu chuto que eles estão usando essa CNC pra cortar as curvas de nível de uma placa de madeira pra eles montarem o terreno. Então, a gente já tá falando aqui de um processo que utiliza mais de uma técnica. Impressora 3D e CNC. Agora você já vai calculando o maquinário e o espaço que você precisa pra ter tudo isso. Vamos continuar. Agora, os camaradas, eles estão com uma máquina de recorte a laser. Pensa bem, uma máquina de recorte a laser, uma CNC e uma impressora 3D. Tudo bem que a CNC e a máquina de recorte a laser, elas são coisas parecidas. Mas, às vezes, o laser não consegue recortar uma chapa de uma expressora um pouco mais grossa, né? Ficaria caro demais. Então, eles preferem ter uma máquina de corte a laser pra fazer detalhes, caixilhos, uma coisa um pouco mais leve. Eles fazem no laser. Pra fazer as curvas de nível do terreno, faz na CNC. E pra modelar a maquete mesmo, aí sim usa a impressora 3D. São três técnicas diferentes. São três máquinas caras. Você precisa ter a impressora 3D não é cara, não. Mas são três máquinas que você precisa ter. Agora, olha essa mocinha trabalhando. Conheço muito bem isso daí. Vamos ver, vamos ver. Olha lá a mocinha ali, debruçada com a pinça, colando com o Super Bonder. Quem nunca colou os dedos com o Super Bonder? Era a marca registrada na minha faculdade. Era os dedos tudo fatiado com o estilete e colado com o Super Bonder. Olha lá a pistola de cola quente. Colando, olha lá. A moça tá colando com cola quente as placas de madeira do terreno. Então, aquela minha ideia de você ter uma maquete 3D Studio, já joga pra impressora 3D... Não é bem assim. Olha lá, coitada. Os dedos tudo colados. Olha lá, que louco, né? Bacana. Quem tem saudade, né? Saudade de fazer maquete física. Putz, cara. Tá aí uma coisa que eu não tenho, né? Olha lá. Aqui, aquela animação mostrou bem isso, né? Os cortes. Agora, a máquina de corte a laser, eu acho que ela foi utilizada pra fazer as arvrinhas aqui dessa maquete. São bem fininhas. As folhas são bem fininhas. Eu acho que eles usaram o laser pra isso. Olha lá. Ficou lindo. Ficou lindo. Isso é indiscutível. Ficou legal pra caramba. Colocaram até a luzinha pra acender. Ficou animal, cara. Olha lá. É trabalhoso. Olha, zemorph3d.com. Imagino que isso daqui seja um estúdio especializado em maquetes físicas. O que a gente percebe é a utilização de diversas técnicas. Então, aquilo que aquele primeiro vídeo mostrou, de um cara imprimindo e apresentando pro cliente, o cliente feliz, eu acho que aquela não é bem a realidade. Vamos ver mais um vídeo e tirar tema disso. Olha só. Isso daqui também é um estúdio especializado em maquetes físicas impressas em 3D, baseado em Londres. Olha lá. Pô, que bacana. A impressora dos caras. Esses caras, inclusive, eles fundaram uma Kickstarter pra criar sua própria impressora 3D. Então, eles têm isso, né? Além de um estúdio, eles têm a sua própria impressora. Olha lá. No SketchUp. Que legal. Estão trabalhando no SketchUp. Olha lá as maquetes dos caras. O cara tá falando aqui que a impressora, ela ajuda muito quando o projeto é muito complexo, que tem várias formas e tal. Exige muito trabalho. Então, a impressora ajuda nesse ponto. Olha lá as impressoras trabalhando. Aqui tem um outro ponto que eu queria falar. Impressora 3D é lenta. Então, não pensa que aperta um botão e ela imprimiu. Não. Você aperta um botão e vai pra casa. Vai dormir. Porque o negócio demora pra caramba. Não é à toa que eles têm várias impressoras uma do lado da outra. Porque o negócio é demorado pra caramba. Olha que lindo isso, cara. Não. Animal, vai. Animal. Olha a complexidade. Olha que bonito que ficou isso daí. Muito bom. Olha que lindo. Vai ser a maquete eletrônica, né? Olha, ó. Num estudo de massas como esse, né? Em projetos urbanísticos, você tem que mudar constantemente a maquete. E nesse caso, a impressora 3D é muito útil, né? Porque como você tem que mudar muito o modelo, você não precisa refazer a maquete física. Ela faz direto pra você na impressora, né? E nesse ponto, aí eu acho que é super válido. Olha lá, enfiou um cartãozinho de memória. Que viagem. Os caras, eles imprimiram em escala 1 pra 1 o elemento que eles vão aplicar na fachada do prédio. O elemento cerâmico. Os camaradas projetaram o elemento cerâmico em 3D ali. E aí eles vão mandar produzir isso pra depois aplicar na fachada. Bem louco, né? Bem louco. Mas vamos assistir mais. Olha que viagem. Olha lá. Eles imprimiram aquela peça em 3D e aí eles fizeram um molde de silicone pra aquela peça. Quer dizer que não dá pra você ficar imprimindo o negócio over and over, muitas vezes, né? Eles preferiram criar um molde de silicone pra gerar cópias daquela peça que eles imprimiram. Olha lá. E esse daí é a peça que eles vão mandar pro fabricante criar cerâmicas que serão aplicadas no prédio. Olha lá. A fachada como vai ficar. Olha lá. Que treta, mano. Os caras tinham um molde de silicone gigante e aí os caras jogaram uma pasta, tava passando. Então, cara, são várias técnicas. Eu vi uma pobre coitada ali, mano, toda suja daquele negócio mexendo. Pô, por que que você não imprimiu tudo em 3D? Por que não? Tem algum problema aí. Ou a matéria-prima é muito cara, ou a impressora é muito lenta. Alguma coisa. Ao ponto que eles preferiram criar um molde de silicone pra poder produzir esse padrão. Meu, então como vocês puderam ver, são várias técnicas. Não é isso de você tá no SketchUp, apertou um botão, a impressora imprimiu. Pô, olha que lindo. Não, a realidade definitivamente não é essa. São diversas máquinas, diversas técnicas e é uma coisa muito elaborada. Você viu a menina colando com cola quente as placas com as curvas de nível do terreno, encaixando, daí vem e encaixa a maquete que você imprimiu na impressora. Se tem transparência, se tem janela com vidro, por exemplo. Cara, eu acho que você vai ter que voltar pro acetato, cortar com estilete. Produzir maquete física de arquitetura com impressora 3D não é um apertar de um botão, não. Envolve sim muito trabalho. Em diversas situações, eu acho que ela pode ajudar bastante, pode economizar tempo. Mas não é uma coisa assim, você vai fazer metade do tempo. Não, ela economiza um pouco do tempo, não muito. Mas se você pensa em comprar uma impressora pra imprimir suas maquetes, olha, lembre-se de que o trabalho não vai ser eliminado como um todo, tá? Você vai ter que continuar mexendo com cola, com estilete, vai ter que ter madeira. Calma que não é bem assim. O Alessandro lembrou de uma coisa aqui, o Matheus do Suporte. Ele é estudante de arquitetura e ele tá trabalhando no trabalho final de graduação dele, o TFG. Lá na minha faculdade a gente chamava TGI. E é um centro de esportes enorme, assim, uma coisa numa escala grande. E aí o Alessandro falou, pô, então se ele tivesse uma impressora, ele conseguiria imprimir toda aquela maquete dele? Cara, conseguiria, mas tem um monte de elemento, um monte de coisa que ele não conseguiria imprimir. Então a impressora pode ser que ajudasse o Matheus, mas ele ainda assim ia ter muito trabalho naquela maquete física. Tá? Então se você pretende comprar uma impressora, o AliExpress tem diversas opções. E olha os preços, cara, 555 reais, 400 reais. Então a impressora 3D não é uma coisa cara como eu imaginava, como provavelmente você imaginava. Não, hoje em dia tá barato. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é pra área de impressão. Olha aqui, essa impressora aqui. Ela tem 305 por 305 por 320 milímetros. É uma área pequena. O Matheus que tá fazendo um centro de esportes gigantesco, uma área gigante. A orientadora dele não quer uma maquetinha desse tamanho da área. Não, meu. Ela quer um estudo do terreno um pouco maior. E aí uma impressora dessa não imprime de uma só vez. Olha lá, tem várias, né? E repare que os tamanhos variam. Olha lá, 280 por 250 por 300. E eu acho que o padrão é 25 centímetros por 25 centímetros por 25. Alguma coisa em torno disso. A orientadora do Matheus não vai querer uma maquetinha desse tamanho pra analisar aquele terreno gigantesco. Ela vai querer uma coisa maior. Se o Matheus optasse por uma impressora 3D pro TFG dele, ele teria que dividir a área em vários segmentos e depois juntar. Às vezes compensa mais voltar pro bom e velho isoporzão, estilete, já corta ali, já faz uma parada gigante. Às vezes vale a pena, cara. Bem louco. Os caras sabem fazer umas propagandas boas, né? Olha só, essa daqui é maiorzinha. Vamos ver. Olha lá, em torno, perto de mil reais. Mas olha lá. 220 por 220 por 250, então ela não é grande. A opção dela é super pequena, cara. Tenha em mente que as suas maquetinhas, se você for utilizar uma impressora 3D, serão bem pequenininhas. Esse cara aqui, olha essa maquetinha aqui. Essa maquetinha aqui não tem 25 centímetros, ela tem mais. Esse cara tem uma impressora, velho, gigante. Inclusive, eu selecionei um vídeo. Deixa eu ver se aparece aqui. Esses caras aqui também, é uma empresa que tá divulgando impressora 3D e o serviço deles. Olha lá as maquetonas que eles fazem. Cara, você vê o tamanho das impressoras deles? São gigantes. Olha lá, Big Rap. É o nome da impressora, Big Rap. Olha lá, a maquete eletrônica é linda, né? Olha lá, Big Rap. Olha o tamanho da impressora lá atrás, tá? Então tenha em mente que com essas impressoras aqui que você vai encontrar no Mercado Livre, você produz uma maquetinha desse tamanzinho. A conclusão final, o que eu acho dessa história de impressora 3D pra arquitetura? Cara, acho fantástico, acho legal pra caramba, até que eu tô empolgadão aqui gravando esse vídeo porque eu acho muito louca essa história. Só que eu tô gravando esse vídeo pra alertar você. Eu estudei muito, eu queria muito comprar uma dessa, estudei pra caramba e aí eu percebi que rolava um artesanato, que não era igual fazer maquete eletrônica. Maquete eletrônica, a gente ficar trabalhando, aperta um botão pra renderizar, fica uma coisa linda, tal. Impressora 3D não é bem assim, tá? Não dá trabalho pra você montar ela, depois você tem que calibrar ela. Você vai imprimir, aí tem que imprimir por partes, tem que montar, não tem transparência, não faz um monte de coisa, o material é caro, a área de impressão é pequena. Então ela tem um monte de limitação. Essa primeira geração é problemática, tá? Mas eu acho que em muito pouco tempo a gente vai estar vendo a impressão 3D tomando conta com uma performance completamente diferente. diversos materiais, impressão, tamanhos maiores, velocidade mais rápida. Eu escrevi um artigo sobre impressora 3D há muito tempo atrás. Naquela época, existia um projeto que chamava Hap Hap, uma impressora 3D open source. Então qualquer um poderia montar uma impressora 3D com aquele projeto. Era um projeto aberto ao público e a comunidade ajudava a desenvolver a impressora. Isso ainda existe, cara, confesso que eu não sei o nome mais da Hap Hap, qual é. Tem a Prusa, tem vários nomes, cara, faz tempo que eu não estudo isso. Tem que ver, mas existem as impressoras open source. E o princípio é que você consegue montar a impressora utilizando peças que você encontra em qualquer lugar, tá? O problema é que você vai precisar de alguns recortes que aí somente uma impressora 3D consegue fazer ou você vai precisar de uma CNC ou de uma máquina de recorte a laser. Mas se você botar no mercado livre, você vai ver que a galera vende isso super barato. Então, meu, se você tiver com energia e muita vontade para montar uma impressora 3D, vai em frente. Existem projetos open source e vai sair super barato para montar a sua. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e, claro, participe da nossa live que acontece todas as quintas-feiras, 3 horas da tarde, lá no Instagram. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho